Assim, respeito totalmente a opinião do Edson aqui, entendeu? Nós já até conversamos lá no Vilela, né, sobre isso e tudo, cara. É, a questão de... Vamos falar de Varginha, né, em si. A questão de Varginha é o seguinte, cara. As montanhas muito altas. As montanhas de Minas, né, cara? Os caras escapam de tudo e vão bater na montanha de Minas. Aí, cara, cadê a... Cadê a... Se você for por esse lado só, cadê a tecnologia, cara? Então, isso é uma coisa. A outra grande coisa que tem em casos... Só uma retificação, que eu já tinha retificado lá no Vilela. A nave, ela não bateu. Ela foi abatida. Mas aí é pior aquilo, então, hein? Pelos americanos, pelo Norag... Porque aí ela não consegue escapar das bombas do exército da Terra, cara. Então, porque essas naves, elas têm parte mecânica também. Então, a parte mecânica, ela é suscetível a algum defeito, alguma coisa assim. Não é uma tecnologia totalmente, né... Mas viaja pelo... Mas aí você vai te convir comigo o seguinte, cara. Os caras viajam pelo... Se eles vierem da estre... Se eles vierem do planeta mais próximo da gente, eles teriam que viajar na velocidade da luz por quatro anos. E viajar no universo, cara, não é fichinha, não. Você vê aí as sondas, cara, que a gente não consegue pousar na Lua direito, cara. Entendeu? A sonda está viajando pelo universo, ela tem radiação pra caramba, variação de temperatura terrível. Agora, imagina você tá passando... Você tá vindo de uma outra estrela e entrando em um outro sistema planetário. Aonde você vai mudar o regime de partículas que você vai começar a receber. Então, você não tá recebendo nenhuma partícula do vento solar. De repente, você começa a receber isso. Eles teriam que ter uma nave preparada pra isso. Eles têm. Só que aí, na hora que chega aqui na Terra, aí a tecnologia para de funcionar e o cara bate os caras. Então, é meio... Não, veja bem, é legal isso que ele tá colocando, mas a gente não pode olhar da ótica terrestre, né? Porque a questão da tecnologia deles não é baseada... Mas a gente tem que olhar do lado da física, né? Ao tempo e espaço nosso aqui da Terra. Aí é que é minha bronca, cara. Porque o negócio é o seguinte... Não pode, cara, porque é uma tecnologia totalmente diferente. A física que a gente usa pra entender as coisas que acontecem aqui na Terra, a gente usa em galáxias que estão a 100 milhões de anos-luz e funciona perfeito. Então, quer dizer que eles teriam que usar a física. Não tem como eles mudarem. Depende. Você não sabe que tipo de tecnologia... Não, eles teriam que usar uma outra física? Não. Tem que ser a mesma física. A mesma física. Só que assim, aí a gente vai ter uma mensuração dentro dos padrões terrenos. Mas a gente não sabe se tem alguma coisa além que a gente ainda não descobriu, né? Tanto é que tem muita coisa que a ciência ainda está descobrindo. Mas aí vamos pegar esse lado aí. Não conhece tudo sobre o universo ainda. Aí você está dizendo. Tem coisa para ser descoberta sobre o universo. Sim. E sobre essas naves, a gente não sabe. Ele está falando que pode ter uma tecnologia que ela consiga viajar. Mas aí até aí está tranquilo. Quer ver? Eu vou te contar uma coisa que eu fiquei sabendo agora. Não, vamos pegar esse lance aí da tecnologia. Não, então. Mas aí na hora que ela entrar na Terra, aí a nave entrou na Terra. Porque isso também é uma coisa que é muito difícil que a gente não tem nenhuma evidência de uma nave entrando na Terra, assim. Entendeu? Aí a nave entrou na Terra. Na hora que ela entrar no planeta Terra, aí você há de convir comigo que vai começar a valer as coisas daqui da Terra. Não, então. Não tem evidência aonde? Lógico que tem. De uma nave entrando pela atmosfera? Tem. Tem várias. Tem até em documentos da NASA liberados. Uma nave? O desenho é uma nave perfeitinha? Não, nave não. Não tem, né? Objetos voadores não identificados. Que pode ser... Ou fenômenos, né? Alguma coisa... Pode ser fenômenos também. Pode ser fenômenos também. Mas a gente não sabe. São chamados de... Não, mas eu tô falando assim. Não tem uma prova que é uma nave, né? São chamados de OVNIs. Objetos voadores não identificados. Hoje o AP, né? Isso. AP. Fenômeno. Anômalo. 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 Era aéreo, né? Aí depois eles mudaram pra anômalo não identificado. Que é os OAPs. Agora, o que é o AP? Pode ser um OVNI, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido, pode ser uma nave espiando do inimigo, pode ser um monte de coisa. Não, mas é por isso que eu falei. Não existe nenhuma prova, sim, contundente, que é uma nave alienígena. Ela pode ser várias coisas. É assim, a prova que existe é baseada em fragmentos, em algumas coisas que já se coletaram, que ela não tem uma característica terrestre, né? Então, supõe-se que seja extraterrestre. Embora, sim, a gente não pode fechar a questão totalmente em extraterrestre, porque nós não sabemos que, de repente, pode ser outras dimensões. O Jacques Vallée, por exemplo, ele acredita na conjectura interdimensional, que é outra coisa. Então, esse aspecto de onde é a origem desses objetos são apenas especulações. É especulativo ainda. Mas a origem seria onde, então? Vamos lá. O E.T. de Varginha. De onde ele veio? Qual seria a origem dele no universo? Ele tem que ter vindo de algum lugar. Você concorda? Então, mas como você vai responder um negócio desse? Teria que responder para os caras lá. Perguntar para os caras lá, para o E.T.zinho. Então, mas aí os caras capturaram... A primeira pergunta que eu faria, cara, se eu capturo um E.T., a primeira pergunta que eu ia fazer para ele é da onde você veio, cara? Da onde você veio, cara? As testemunhas do caso Varginha falaram que não houve uma interação de comunicação com esses seres. Eles tentaram até conversar, mas não houve isso. A única coisa que os médicos e alguns militares comentaram com a gente é que houve uma certa interação ao olhar para a criatura. E aí essas pessoas, no caso o médico, o militar, ele sentia como uma invasão, um bombardeamento de imagens que ele não sabe se ele está, vamos dizer assim, impressionado com aquele negócio ou se de fato ocorreu uma interação de uma comunicação que a gente chama telepática. mas isso não tem como comprovar. É apenas baseado nos relatos dos médicos e dos militares que tiveram essa interação. Mas aí para mim é que entra nesse negócio, porque uma hora, uma hora, eu sei porque eu já fui ufólogo, cara, e o que me pegava, e eu comecei a questionar isso lá dentro, tanto que os caras meio que me isolaram por conta disso, né? Uma hora você analisa o fenômeno tendo em vista que, não, cara, esquece coisa terrestre, vamos analisar de um outro jeito. E aí, de repente, do nada... Não, não, agora nós estamos analisando telepatia. Pô, mas telepatia é um negócio do ser humano, cara, que a gente nem sabe se funciona. E aí a gente, do nada, a gente muda a interpretação, que não, não pode... Igual você falou, não pode ser uma interpretação de coisa terrestre. Aí, de repente, na hora que eu encontro a criatura, não, agora começa a ser uma interpretação de coisa terrestre. Então, esse negócio, ele fica meio... Fica meio num limbo, entendeu? Porque você usa... É aquele negócio, sabe o que eu falava dentro do pessoal da revista UFO? Cara, a gente tá cheio de... Então, você foi da revista UFO. Isso, a gente tá cheio de cartas super trunfo, cara. Porque a gente chega e fala assim, foi telepatia. Aí acabou, cara. Porque aí se foi telepatia, telepatia é um negócio que a gente... Na medicina, por exemplo, você não consegue nem comprovar que é um negócio que existe. Certo? Não, é... Telepatia é um negócio comprovado? É algo comprovado na parapsicologia. Sim, parapsicologia é ciência. Ah, não. Na parapsicologia. Na parapsicologia é ciência. Então, mas no caso, a gente tem o depoimento dessas pessoas. Agora, se foi, se aconteceu realmente, a gente não sabe. E aí é a minha bronca que ela entra, cara. Que é... Boa parte da ufologia, ela é baseada em depoimento. E aí nós conversamos isso lá no Vilé, né? O depoimento, cara. Cara, o depoimento, a pessoa pode falar qualquer coisa. Ou, às vezes, ela pode falar que é uma coisa que ela está vendo e ela está, talvez, em estado de choque, igual o cara ali. Imagina que você está vendo uma criatura que veio de um outro lugar do universo na sua frente. Cara, eu te garanto que 99% das pessoas iam ficar em estado de choque. E quando você tem, por exemplo, depoimentos de 400 pessoas coincidentes em cima de uma mesma coisa. Então, a gente não pode descartar também o depoimento. Porque é o que a gente tem. Se tiver uma evidência física, por exemplo, do fenômeno, uma marca de pouso, algum fragmento, alguma coisa que seja mensurável, tanto é que os militares norte-americanos agora, com a ARO, que é um escritório que analisa a OVN e tudo mais, eles estão utilizando o quê? Equipamentos, termosensores... É bom até a gente explicar isso aí para a galera. Vamos pegar esse ponto aqui. Então, eles estão pegando vários equipamentos, inclusive a NASA... A ARO ainda não, né? A ARO não. Na verdade, é o seguinte, vamos explicar aqui para a galera para esclarecer para o pessoal. De um tempo para cá, os Estados Unidos estão promovendo essa grande investigação em cima desses fenômenos. Beleza? Então, é o seguinte... Já pesquisa há muitos anos, né? É, já pesquisa há muitos anos, mas agora está dentro do Congresso americano. Então, assim, se alguém vê um cara lá, tipo o David Grush e tal, que afirmou que alguém viu naves escondidas em tal coisa, ele agora vai no Congresso sob juramento... Jurou lá na Bíblia? Jurou, pôs a mão em cima da Bíblia, jurou, e ele vai dar o depoimento dele. Isso para o Congresso americano, para quem não sabe, é um negócio seríssimo. Tem valor. Porque se o cara mente, ele pode ser preso... 10 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, e vai pagar milhares de dólares de multa. Aí, o que os Estados Unidos... Os Estados Unidos estão nessa movimentação e ele criou o AARO, que é esse site aí. Que, na verdade, o site é o seguinte... Aí, o site tem várias interpretações também, né? Mas vamos lá. Qual que é a ideia do site? Você pode pegar... Você está andando na rua, você viu um objeto. Você vai lá e filma com o seu celular e sobe esse vídeo para esse site. Beleza? Para eles analisarem. Então, o que vai acontecer no final? Eles vão ter... A ideia deles é o seguinte. Quanto mais dado a gente tiver, nós vamos ter uma estatística capaz da gente chegar em alguma determinada conclusão. Então, essa, vamos dizer... Começou com 144, que foi aquele primeiro relatório. Depois subiu para 400, agora já está... Agora está estourando. É, estratosférico o negócio. Mas aí tem a crítica em cima do AARO. que eles dizem, né? Muita gente diz que, na verdade, isso aí é uma cortina de fumaça que foi criada para ajudar a vigiar mesmo o céu dos Estados Unidos. Entendeu? E aí, vamos supor que eu estou na Avenida Paulista, eu faço uma filmagem, você está aqui, faz uma filmagem, o Edson está em outro lugar, faz uma filmagem. Igual em Meteoro, que a gente consegue triangular e saber de onde ele vem e tudo, com isso os caras poderiam, por exemplo, detectar alguma nave de outro país. É, algum artefato. Algum armazenamento e tudo. E também OVNI, né? É, mas então o que o pessoal fala é o seguinte, eles criaram essa fachada de ser OVNI, porque aí todo mundo ajuda, entendeu? Pô, se você vê um OVNI na rua, filme, manda para a gente, entendeu? Para por trás eles estarem fazendo tudo isso aí mesmo. Então esse é o site que... E não é só essa julgada, porque, eu não sei se você ficou sabendo, mas o presidente norte-americano, ele destinou bilhões de dólares para a área de inteligência, inclusive a Aro está dentro desse negócio. Mas aí foi menos, né? O pessoal da ufologia ficou meio chateado com ele, porque na hora cortou. E tanto é que aí o Sim Kierkepeth, que era o diretor lá da Aro, ele caiu fora agora, entendeu? Porque ele estava entrando muito em choque também com o David Grush. Então... Mas por que ele estava entrando em choque? Era por causa de grana? Não, porque o David Grush está denunciando que o governo tem pedaço de naves, naves inteiras e corpos não humanos. O David Grush, só lembrar uma coisa. E o cara da Aro faz o jogo do Pentágono, da inteligência norte-americana, que é o acobertamento. Só que os deputados, eles estavam indignados com essa situação, porque eles queriam saber aonde que estava indo o dinheiro do cidadão norte-americano que pagava imposto ali, para onde que estava indo o dinheiro nessas pesquisas de OVNI que não era transparente. Então eles queriam transparência. Aí fizeram lá um grupinho de deputados que agora estão indo para cima e tentando, pelo menos, liberar parcialmente isso. O Tim Burst, ele disse que... logo, logo aí vão liberar algumas coisas... que mostrar onde é o endereço, onde está esses pedaços aí de supostos restos de objetos voadores não identificados. Até para explicar para o pessoal, o David Grush, ele nunca viu nada. Ele até no Congresso, eu até transmiti a apresentação dele no Congresso americano, ele nunca viu nada. Ele fala que ele sabe de uma pessoa que viu e que contou para ele. Tem os golpistas também, logicamente... Então, aí começa a aparecer. a gente cai fora. Então, semana passada, apareceu um que é o... Um que é o golpista. Que é a criatura, assim, no chão, estribuchando e tal. Aí pegaram o vídeo e provaram. Pegaram até o filtro. O cara usou um filtro. Isso. O Rony Venet fez um filtro lá. O cara usou um filtro para pegar uma filmagem, a nossa aqui, e você põe um filtro VHS. Aí parece que é uma filmagem VHS. E ainda aparece aqueles chuviscados. Só que o chuviscado é aleatório e naquilo ali é sempre no mesmo lugar. E de 16 em 16 frames aparece o negócio. Então, você vê que é um app ali. É uma montagem. Então, começou a aparecer. Por conta dessa, para o pessoal entender, para quem nunca nem leu, nem sabe nada do caso Varginha, para o pessoal ter essa ideia que existe essa busca insana atrás da tal da fita, que vai... Porque aí se aparecer a fita, não tem o que você falar. Acabou. Aí acabou mesmo. Aí acabou. Se o cara me traz uma fita aqui, está aqui filmado, mas essa fita nunca apareceu. O cara, aonde que ela está? Se Deus quiser, cara, eu ainda vou ter essa fita. Pô, aí você vem mostrando sem ser fim. Eu vou chamar o Sacani. Vou chamar o Sacani. Não, você vai trazendo sem ser fim para mostrar. Não, você vai mostrar no Prêmio Nobel, algum bagulho assim, né? Você é Prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Biologia. Eu tinha combinado com uma galera de a gente divulgar, assim, a hora que a gente conseguir isso mesmo, divulgar em vários lugares simultaneamente. Até para não dar encrenca só para mim, entendeu? Aí vai dar uma encrenca coletiva. Mais uma pergunta para você agora. Deixa eu só voltar. Não, mas antes, uma pergunta assim para você com relação até isso. Você acha que existe mesmo essa fita? Você tem certeza? Plena convicção. Certeza. Certeza. E por que ela não apareceu até hoje? Existe. Porque está no meio militar. E os militares... Assim, eu sei até, cara, que tem foto, cara, fica dando carteirada com foto. Com foto que dá, da fita? Da criatura. Mostra para um amigo. Isso é pessoal da polícia militar. Porque assim, tem fita que foi feita na polícia militar. Mas a fita estaria onde para você? Estaria no exército? Estaria dentro do exército? Então, esse militar, ele tinha uma cópia de 32 minutos de uma captura de uma... Inclusive, ele citava que a criatura andava meio estranha, sabe? Na hora de correr assim, não parecia um bicho, né? Era um negócio meio esquisito. E ela, segundo o que ele falou, parecia que agia com uma certa inteligência, tentando se esconder, né? Porque os militares em cima para pegar a bichinha. Sim, sim. E nisso aparecem vários militares da época. Entendi. E aí eu comecei combinar com essa pessoa da gente... Porque assim, o filho, ele tinha interesse de jogar essa coisa no ventilador. E aí eu falei, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, para não complicar o teu pai e esses outros militares que estão aí, vamos fazer o seguinte, a gente pega dois minutos onde tem a criatura lá em pé e tal, que é um negócio totalmente inquestionável. Está lá o negócio. e aí a gente coloca isso para não complicar. Mas você nunca viu a fita não, né? Eu não vi. O cara, o cara viu. E aí o que aconteceu? Está lá a negociação, aquela coisa toda. Eu não sei de onde que vazou o troço, né? Porque eles ficam na cola, principalmente quem é pesquisador disso, os militares ficam na cola. Derruba minhas lives, é um inferno. E aí o que eles fizeram? Alguém, né? Invadiu o apartamento desse cara, arrombou, a porta, ele tem lá, tem as fotos, fez BO, vasculharam o apartamento dele todinho e não levaram nada. Então eles estavam atrás pensando que o cara já tinha uma cópia da fita. Ele já tinha, entendi. Aí o que ele fez? Ele pegou, entrou em contato comigo e falou, Edson, não vou te ajudar mais, me esqueço, estou com medo, medo da minha família. E aí, nesse interior... Isso foi o mais perto que você chegou da tal da fita? Foi. É? Foi. E tem uma outra de um médico que eu também estou... Eu tenho dois... Dois caminhos aí que você está tentando. Dois caminhos que eu estou ciscando aí ver se consigo. Se eu conseguir, aí vai ser feito dessa forma. Eu já falei com o Schwarza, com a galera, a gente solta tudo junto. Mas aí vamos dizer que esse cara te passa esse vídeo. Como é que tu vai saber se ele é de sério? Primeiro tem que passar por uma perícia. Sim. Eu sei os militares que estavam e eu sei as condições das fitas, como que foram feitas. É porque aí a vantagem... Por quê? Porque é aí que está... Até o pessoal entender que surgem... Tem depoimento das pessoas como que foi feito. Não, e aí para o pessoal entender porque surgem várias filmagens das criaturas que são... Logo você vê que é montagem. E uma das questões é justamente isso aí que o Edson falou que é dito que na fita não aparece só a criatura. Não, aparece... Então tem os militares ali. Então... As da Unicamp... Até para responder o Igor, como que você vai saber, porque vai aparecer lá. Tipo, o Edson, o Serjão e o Igor estão junto com a criatura. As da Unicamp aparece o Badam Palhares, aparece o Corrado de Mets, o... Algum... Uma veterinária lá, entendeu? Não vou falar o nome, mas é assim, tem uma galera... O pessoal falou aqui, cara. Eu vou só pegar aqui uma que é muito interessante. O cara falou assim, pô, você veio no maior podcast do Brasil falar que você está atrás da fita agora é que ferrou, cara. Agora é que ferrou. Não vai ter. Mas é que... Não, mas... Deixa eu contar o que aconteceu depois. Aí invadiram o meu... Assim... Aí eu resolvi fazer uma... Tipo, uma live lá no meu canal e falei assim, vou pegar algumas coisas sobre fita e tal. E aí eu peguei algumas... Transcrevi da conversa que a gente tinha tido, eu e esse cara, no WhatsApp, com os detalhes ali da fita. O que era mais interessante, eu transcrevi. Foi a minha sorte. Aí, pá, falei lá no coisa, né? Estava ali, fui lendo e tal. Naquela semana, o que aconteceu? Entraram no meu WhatsApp e apagaram só aquele período de todas as conversas que eu tinha tido. Aí eu falei com os amigos meus da inteligência e tal, porque tem umas galera aí que gosta do assunto e ajuda, né? Assim, eu não vou botar os caras na fogueira, lógico, mas eles me ajudam. Ele falou, cara, Edson, você comeu bola. Uma coisa dessa, tudo, você tem que fazer três cópias e colocar duas delas em lugares totalmente não reconhecidos. Aí até brincou, falou, pega o negócio, coloca dentro da carne, dentro do congelador, põe num pendrive, entendeu? Aí é pra você ficar esperto. Eu falei, mas é possível fazer isso? Ele falou, é. E provavelmente apagaram pra você não ter esse rastro porque os caras já estavam na cola, entendeu? Aí você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.